O que vai te dar clareza sobre a capacidade de produção está no formato do prato que você tem para trabalhar, tá? Eu estou respondendo a coisa para você meio que de trás para frente, para que você entenda, tenha clareza sobre isso, você tenha entendimento, um entendimento lógico sobre isso, para que você não tenha dificuldade em fazer a sua aquisição, tá bom? Então, olha só, a quantidade de quilos, ela vai ser variada o seguinte, por exemplo, você compra um fritador para fazer o trabalho com batatas espirais, né? Aí quando você faz isso, compra uma batata espirais, quantas batatas cabem dentro da curva de produção? Quantas batatas cabem ali dentro, tá? Aí você vai dizer, poxa, cabem 10 batatas por hora. Se você tem um fritador, normalmente ele cabe de 10 a 15 batatas por imersão. Ou seja, se eu consigo produzir 10 batatas, isso é equivalente a 1,5 kg mais ou menos, 10 batatas. Não, não chega nem 10, não 1 kg de batatas, tá? 1 kg de batata. Opa, então eu consigo produzir por imersão 1 kg de batata, beleza? Por cada imersão. Agora, quanto tempo que esse fritador vai produzir minhas batatas? Continuando aqui com a batata espiral, ele consegue um fritador produzir em 2 minutos e 30 segundos, no máximo 3 minutos. Então eu sei que a cada 3 minutos eu fritei 1 kg de batata. Depois de 3 minutos eu vou ter uma pausa de tempo ali para produzir mais, para pegar mais batata, montar no cesto e colocar na imersão novamente. E isso vai me levar mais 2 minutos. Ou seja, eu produzo 1 kg a cada 10 minutos. Tá ficando claro para vocês? Então beleza, produzo 1 kg a cada 10 minutos, eu tenho em 1 hora tem 60 minutos, eu divido isso por 6, né? Então, 1 kg eu consigo produzir 6 kg por hora, beleza? Ficou claro? 6 kg por hora. Se eu produzo 6 kg por hora, quantas horas eu vou trabalhar? Ah, eu vou trabalhar 5 horas por dia. 6 kg, 6 vezes 5, 30. Então, eu consigo trabalhar com 30 kg por dia. Tá certo? Ou nesse tempo, nesse tempo que você tem de atividade. Feito isso, você já tem clara, opa, eu consigo produzir 30 kg por dia, isso vai ficar muito fácil. Então, não dá para produzir, porque é mais do que isso, porque eu não tenho tempo. Ah, eu só vou me dedicar 4 horas por dia, não consigo passar disso aí. Só 5 horas ali, não tem como fazer mais. Então, você está limitado a esse espaço de tempo. Ou seja, na hora de fazer compra de insumos de matéria-prima, o que vai facilitar você saber? Que você não consegue produzir mais do que 30 kg por dia. Então, para que comprar uma quantidade muito grande? Ou seja, vou comprar batata para durar a semana toda. Se é uma facilidade ou se é uma dificuldade para você, eu aconselho que você faça isso sim. Se não for, tente manter a sua preparação de pratos sempre fresquinhos. Pratos sempre fresquinhos.